Sim gente, aqui estou mais uma vez gravando vídeos de Roblox né Dessa vez estou aqui no Construa e sobreviva né Então você tem que construir sua casa de manhã E a noite você tem que sobreviver aos monstros É tipo Minecraft Ok, peraí Ó minha amiga aqui Ela tá aparecendo no meu vídeo Vou colocar um oi aqui pra ela Deixa eu digitar aqui A FxGoof Vou enviar aqui Pois é gente, vou construir minha casa ali e já volto Mano do céu Olha o caos que tá acontecendo na minha casa Mano olha o tanto de monstros que tem Não Morri cara Meu Deus mano Cara Tem um monte de monstros ali mano Dentro da minha casa E eu ainda não terminei nenhum teto Ah mano, vou matar essa cobra aqui cara Sai fora Sai fora, sai fora, sai fora Foi embora Foi embora, foi embora E agora eu vou terminar de construir né Minha casa Ok gente Até que enfim Eu tô finalizando o teto aqui Minha amiga né Deixa eu terminar aqui É Falta 3 minutos Pra anoitecer Aqui no jogo E Vou finalizar o teto aqui né Quando o monstro vier pra cima É só eu pegar minha espada de cristal aqui Que Ah mano, até que enfim Terminei o teto da minha casa Terminei tudo da minha casa E agora eu vou dormir E esperar a noite chegar aqui Porque Faltou 2 minutos pra anoitecer E eu ainda tenho Muito tempo O que? Já não entreceu Meu Deus O sol está se pondo Ou seja Vamos lá com a espada de diamante Cadê os bichos? Cadê os bichos? Mano, eu não tô encontrando nada aqui O que é aquilo ali? Ah, aquilo ali é um animal Ai meu Deus Meu Deus Eu apareceu aqui do nada Eu pensei que era um Era um monstro Enfim Vamos procurar alguns monstros aqui Pra matar Pra ver se Pro vídeo tem alguma graça Enfim, mano Eu não tô encontrando Nada aqui É Cara Realmente Os bichos não estão aparecendo não Será que eu construí meu cubículo aqui Pra nada? Meu Deus, mano A única coisa que tem na minha casa é Seis camas Seis camas E uma geladeira E uma cadeira De onde surgiu essa cadeira Eu não sei Mas enfim Deixa eu Deixa eu Ver aqui Meu Deus Pensava que era um monstro também Essa é uma pessoa Essa é um outro jogador Dá pra subir em cima da árvore? Não, peraí Ó a minha outra amiga aqui Um vampiro Um vampiro Eu vou matar esse cara Vem pra cima Vem pra cima Vem tranquilo Vem tranquilo O cara morreu com três tapas Vai Outro Vai Vai Matei 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 Cara Só porque eu falei Tá aparecendo muito monstro Tá aparecendo muito monstro Tem um zumbi ali Ai meu Deus Volta pra casa Volta pra casa Eu vou morrer Eu vou morrer Mano, tô com muita pouca vida Ai meu Deus Mano, tem Tem dois Tem dois caras Cercando Meu pai amado Olha o tanto de monstro Que tem lá fora, mano Tem um esqueleto Meu Deus Cara Não é possível Por que que eu tentei? Enfim Olha aí, mano O esqueleto do He-Man Tá só me observando aqui Ô, sai daqui, pô Deixa de ficar camperando Tem uma cobra aqui também Querendo entrar Meu Deus, mano Eu não chego perto da porta Nem a pau Se a porta abrir Todos os monstros do jogo Entram aqui E eu morro Ou seja A única coisa A fazer é esperar Afinal Só faltam dois minutos Pra amanhecer Quer saber? Vem, 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 eu morri Olha aí Olha aí, mano Olha aí, mano A cobra dormiu em cima da minha cama Meu Deus Deixa eu ver aqui Ou seja, vou ter que Tentar de novo Vamos lá, hein, vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso, tem um esqueleto de arco e flecha aqui Nossa, mano Ele vai atirar em mim Nossa, ele tá se gestando Nossa, passou Passou perto Passou perto Vem, 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 vem Sai Mata aí Mata aí Oxi, mano Tá aqui a cobra O que ela tá fazendo aqui? Ah Ah, mano Eu fui morto por uma cobra Ou seja Vou ter que Pegar o arco e flecha aqui Pegar o arco aqui Porque Tá difícil Meu Deus Tem um zumbi com espada bem aqui, mano Mata essa cobra, mano Mata essa cobra O que? Ah, matei Olha aí, mano Como é que ele tá me atacando? Mano, como ele tá Como ele tá me atacando, cara Como ele tá me atacando? Quarenta e oito segundos Pra amanhecer Meu Deus Mano, e agora? Ué Cadê a porta? A porta sumiu Meu Deus, mano A porta sumiu Ah, meu Deus Pega a porta Pega a porta Pega a porta Pega a porta Ah, não Era pra eu girar a porta Mano Coloca a porta aqui, cara Eu tenho que escolher essa porta aqui Agora a minha casa só tem uma porta Vou pegar outra aqui Pegar a porta Pronto Coloquei a porta aqui E agora Eu vou sair correndo Finalmente Amanheceu Aê Concluí o desafio De passar A noite aqui Então é isso Se vocês gostaram Deem seu like Se inscrevam no canal Pra voltar lá Se for no canal Então é isso Tchau Fui Tchau